Inundação no A380, olha isso, olha como ficaram as escadas do avião Será que o avião esteve em risco? Bom pessoal, temos um tanque de água no avião que precisa alimentar de água Não um, temos mais do que um tanque de água E essa água ia cair até o tanque esvaziar, certo? Tem um vazamento lá Onde corre mangueira, tubulação de água dentro do avião E é possível vazar água Para proteger os equipamentos eletrônicos, existe uma bandejinha lá Que faz o dreno dessa água Para essa água não comprometer os equipamentos eletrônicos É óbvio que sempre estraga ali, né? O tapete vai ficar molhado, tem que fazer toda a limpeza Mas esse avião mesmo chegou lá no destino em Washington A manutenção trabalhou, consertou esse vazamento O avião já voltou para a Inglaterra novamente Então, é isso Dá medo, mas não precisa ficar com medo É isso